E para a Rádio Integração é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, meu caro capitão. Boa tarde, boa tarde a todos que estão aí assistindo, ouvindo, né, pela Rádio Integração, FM 87,5, não é isso? E um grande abraço a todos e obrigado por me receber aqui nesta tarde. Tá certo. Capitão, vamos falar um pouco da sua trajetória, né, pelos gramados aí desse Brasil, desse mundo afora aí. Começando pelo início aí, onde tudo começou. Então, eu tive aí, graças a Deus, uma boa temporada no futebol durante 18 anos de carreira profissional. Tive o início lá no Paraná, no Cascavel, e Cascavel Sport Club, isso em 85, né, quando eu fiz a minha avaliação, o meu teste, fui aprovado. E, ali em diante, eu dei seguimento na minha carreira, na minha profissão. E fui profissionalizado em 87, em 1987, me profissionalizei, me tornei profissional. Mas, já, desde o meu... após 30 dias de eu estar na categoria de base, eu já estava como reserva do time titular do Cascavel. Então, eu sou um agricultor, ex-agricultor, né, eu morei no sítio, fui criado no sítio, saí da roça diretamente para fazer esse teste, no dia 18 de abril de 1985, estava para completar 18 anos de idade. Meu pai e minha mãe autorizaram, né, após eu pedir para eles, tive um convite para fazer essa avaliação, e deu certo, e entrou nesse segmento. E, em 88, cheguei na Portuguesa, fiquei 11 anos na Portuguesa. Tá, começando pelo Cascavel, o capitão, você estava jogando em algum lugar na VAR, em algum lugar, como você conseguiu esse convite para se apresentar no Cascavel? Então, eu joguei no time lá da fazenda, né, e o meu pai fez um campo, e, para nós, e tanto nós insistimos para ele, ele disse que ele ia pegar a melhor parte da terra, é verdade. Ele fez um campo lá para nós, nós gramamos o campo, então ficou um dos melhores campos de toda a região. E nós tínhamos os nossos jogos, e meu pai era muito exigente, o time tinha que estar com o apartamento, assim, sempre novo, sempre bem arrumadinho, bola nova, tinha que ter gandola, e, às vezes, aí os caminhões para lá também, ficavam, as rádios em cima do carrozinho do caminhão, e narravam os nossos jogos. Então, foi assim, inclusive, nós ficamos 45 jogos lá, sem perder, e o time nosso era muito bom, e todos gostavam de jogar, porque era um time muito disciplinado, meu pai exigia muita disciplina, ele não gostava de confusão. Então, por esse motivo, foi despertando, assim, curiosidade de algumas pessoas, inclusive do meu professor, um professor que dava aula em Santa Lúcia, também no Paraná, e me convidou, a gente vai lá fazer um teste, o seu pai autorizar, e ele autorizou, deu certo, a glória de Deus.